Olá, seja bem-vindo, está começando mais um episódio do nosso Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. Você aí, eu acredito que seja uma pessoa dessa. Se não é, vai ser, hein? A partir de agora. Antes de começar, como toda semana acontece, a gente tem um convidado muito especial, ou uma convidada, fica aí agora na dúvida, na surpresa. Antes de começar, tem que fazer os nossos merchan, os nossos chamamentos, né? Pra quê? Pra que você que está nos assistindo, se não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no YouTube, que é muito importante pra gente, pra que a gente continue fazendo isso toda semana, entregando um conteúdo de valor pra você, com muito carinho e muita dedicação de toda a nossa equipe. Se inscreve, compartilha pros amigos também, né? Pra quem não é amigo, pra todo mundo, meu, não tem que clicar. Só vai compartilhando, vai mandando pra todo mundo, que vai fazer bem pra quem nos assiste, tenham dúvida nenhuma. Nas nossas outras plataformas, nas redes sociais, no YouTube, aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok, até no Facebook a gente está entrando agora aí, né, Joãozinho? Vamos bombar com tudo de novo. Agora é a hora. Nossa convidada... Já fez? Não fez? Vai lá e faz. Não esquece, porque agora nós vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é apresentadora, atriz, cantora, e como se não bastasse isso tudo, ainda é empreendedora. Eu também já sei que está lançando um produto especial, uma linha de produto especial aí pra caminhoneiras e caminhoneiras de todo o nosso Brasilzão de meu Deus. Seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Sula Miran. Tudo bem. Super prazer estar aqui com vocês. Uma honra, né, que agora eu sou mentorável, gente. Achei super legal, porque eu falei, nossa, agora já posso até me colocar... Tem mais uma, né? Cantora, apresentadora, locutora e mentora. Tudo. Pronto, né? Mais uma hora pra mim. E de primeira linha, de primeira categoria. É isso mesmo, sabe? Tipo, acho que isso é muito bacana. É o que a gente fala que sempre a mentoria vem não só do empreendedor. A gente fala muita coisa sobre isso. O empreendedor não é só CNPJ, também pode ser um CPF, tarará. A mentoria vem da onde? Vem de jornada, né? As pessoas se inspiram através da jornada de outras pessoas. E a sua é incrível. E eu espero a tal altura pra poder contar um pouquinho dela no decorrer do nosso papo. Vamos embora. Primeiro, tem essa coisa que todo mundo sabe, já te conhece e sabe disso, que é essa coisa de ter essa ligação com a estrada. Eu queria que eu falasse um pouquinho sobre isso. Como é que foi o início da tua carreira? Como é que tu entrou nessa onda aí de estrada, nessa onda de atriz? Conta um pouquinho da tua história que a gente vai embalando. Lá na frente a gente fala um pouco dos negócios. Na verdade, Sula Miranda, o subtítulo Rainha dos Caminhoneiros. E que me orgulho muito disso. E por quê? Porque é a minha história de vida hoje. Se tem a cantora, a apresentadora, a locutora, a empreendedora, o monte de oura, é porque existiu no primeiro momento a cantora Sula Miranda, que se tornou conhecida como a Rainha dos Caminhoneiros por conta de uma música. Foi o meu primeiro e maior sucesso, a música Caminhoneiros do Amor, que foi em função disso que eu recebi o título e graças a Deus mantenho até hoje. E que isso que, na verdade, gerou tudo na minha vida. Porque a partir da cantora, depois veio a oportunidade como apresentadora e locutora e tudo mais. E sempre dentro desse universo. E aí sim que eu fui expandindo. Então, o primeiro programa foi um programa focado... Era jornalístico, focado para os caminhoneiros. Só que depois eu fui tendo outras oportunidades. Porque eu sou uma cantora de música sertaneja. E aí veio a oportunidade do primeiro programa sertaneja. E depois veio a oportunidade do programa de variedades. E eu falo que eu sou uma privilegiada enquanto apresentadora. Porque, assim, eu consegui andar por N caminhos. Que, às vezes, você ficou... Ah, fulano é apresentador de programa feminino, né? Aquela apresentadora... Eu não. Eu tive o primeiro programa que era jornalístico, que era focado para caminhoneiros. Depois eu tive o musical sertanejo. Depois eu tive variedades. Depois eu tive calor. Depois eu cheguei a fazer feminino muito tempo. E o feminino me deu... Abriu um leque gigantesco. Porque o programa feminino... Eu falo que a gente vira doutora sabe tudo. Porque ali você tem a culinária. Você tem o médico. Você tem moda, beleza, decoração. Você fala de tudo que é assunto numa revista feminina. Sim. E aí você vira dona sabe tudo. Porque você acaba conhecendo muitos profissionais de todas as áreas. E acaba entendendo um pouquinho. Porque você fica um ano, dois, três no ar. Você acaba entendendo um pouquinho de cada assunto. É o que acontece com a gente aqui, né? Tipo, a mentoria vem primeiro para a gente. Primeiro para a minha. É, exato. Eu falo do pessoal do estúdio. É uma riqueza, né? De conteúdo. Toda semana aqui a gente sai realmente... Aprende uma coisa nova. Um degrauzinho acima. A gente sai um degrauzinho mais... O apresentador tem isso, né? Porque ele tem que trazer N... Um leque muito grande. Então você aprende um pouco de cada coisa. E é muito satisfatório poder fazer parte. Poder estar construindo isso aqui toda semana com a galera. Acho que é muito prazeroso. Para mim é um desafio novo. A minha área era outra. O meu era atrás ali também das câmeras. Então o negócio e tal. Mas é muito legal. E falando até de... A questão da... Tu falou da... Pô, virei a rainha dos caminhoneiros. Porque é muito louco, né? Porque hoje... Isso é muito bacana. E até onde eu queria chegar... Vamos chegar mais pra frente um pouquinho. Que, cara... Naquela época... É muito diferente de hoje. Hoje, meu... Celular aqui... Todo mundo tá lançando música a hora que quiser. Lá era diferente, né? Sim. E pra atingir o país inteiro... Como é que foi isso? Como é que era? E por quê? Tô falando isso porque hoje... Tu também tá nesse online aqui. Também tá fazendo parte desse outro movimento. E com muita... Mas tem muito sucesso também. Como é que... Como é que você vê aquele... Aquele primeiro ponto lá atrás... Pra esse ponto de hoje? Então... Eu te confesso que eu tive muita dificuldade... Com essa readequação. Novidade toda? Porque é muita informação em muito pouco tempo. E é outra pegada. Né? Eu sou uma artista... Raiz, vamos dizer assim... De televisão. Porque eu nasci... E fui criada dentro disso. Eu comecei a cantar muito novinha. Eu com 14 anos era sucesso no país inteiro. A gente chegou a vender um milhão de cópias. Porque eu fiz parte de um grupo infantil juvenil. Chamado As Melindrosas. E que na época, 40 e poucos anos atrás... Vendeu um milhão de cópias. Um milhão de cópias hoje é uma coisa. Um milhão de cópias há 40 anos atrás. É outro universo. E aí isso me abriu muito cedo. Né? A gente fez filme. Aconteceu. Deu um boom, literalmente. Né? E aí eu fui criada dentro desse universo do quê? De usar a televisão. O nosso canal de divulgação era um programa de TV. Quando eu me lancei, depois, né? Eu fiquei três anos nesse grupo. Dos 14 aos 17. Dos 17 até os 23, eu fui correr atrás da minha carreira solo. E aí nasceu a Sula Miranda. E nisso, eu tive também o privilégio, né? Não acredito em sorte. Vamos dizer que é privilégio, né? De, no primeiro momento, porque assim, tem muitos artistas que você pega pra entrevistar e vai conhecer a história. Ah, cantei muitos anos em barzinho. Ou me ferrei, não sei quanto tempo, fazendo isso. Eu tive o privilégio de, assim, é muito difícil, né? Você, no primeiro disco, já acertar logo de cara. E virar... A palavra hoje seria viralizar. Antigamente era estourou. Né? Estourou bastante. Eu estourei, eu pipoquei. Estourou pra sempre. Pipoquei. E aí, no primeiro, vamos dizer, eu lancei meu primeiro trabalho em julho de 86. Em outubro, eu era sucesso no país inteiro. Mas por quê? Porque na época, eu fui funcionária no SBT. Tinha um programa chamado Muita Gente Sabe Qual É a Música. Eu primeiro fui funcionária. Então, eu ali dentro, como funcionária, aprendi muito. Então, as músicas que tocam... Eu cantava as musiquinhas pro pessoal, pros artistas completarem. Então, meu ouvido era muito educado com isso. E aí, eu virei artista e eu fui competindo qual é a música. Então, eu fiquei sete semanas ali. Que legal. E quem ficava, naquela época, sete semanas, era a garantia de estouro. Então, na verdade, o que o rádio ia... Hoje em dia, assim, não funciona dessa forma. Hoje, quando você sabe que uma pessoa tá tocando no rádio, porque comprou espaço. Ponto. Ninguém toca porque é sucesso. Não, existe uma empresa atrás do empresário que tá investindo milhões e que ele compra aquele espaço pro artista dele tocar na rádio. Então, inverteu a coisa. Eu sou daquele tempo, que nem no filme do Zezé de Camargo, que o pai... Botar uma fichinha. Então, eu não tive nem o pai e a mãe que ficavam botando fichinha. Era aquela coisa do público ligar. Eu quero ouvir Sula Miranda, Caminhoneiro do Amor. Filme triste, seja lá o que for. As músicas todas que aconteceram na época. Então, assim, essa transição hoje pras plataformas, pras redes sociais, pra mim, confesso que foi bem difícil. Porque... E até hoje eu me considero uma artista de TV. Eu sou uma das poucas artistas da minha geração que, se você literalmente for assistir TV, porque hoje tá difícil, né? Dependendo da geração, não assiste, né? Mas os programas que todo mundo... Na minha cabeça, é que todo mundo assiste. Mas, por exemplo, a geração do meu filho não curte, né? Mas eu ainda estou na mídia. Então, às vezes, alguém fala assim, nossa, mas você tá sumida. Eu falei, não, você tá assistindo televisão? Eu tô na mídia. Eu apareço quase toda semana no programa. Mas você tá assistindo. Porque mudaram, né? Cada faixa etária tem aí o seu canal de comunicação que se identifica mais. Então, por exemplo, tem gente que se identifica com o TikTok. Tem gente que... Eu, por exemplo, tenho mais fãs no Facebook. Sim. Muito mais do que no Instagram e nas outras redes. Por quê? Porque a minha faixa etária, a minha história de vida, é um público que se identifica com o Facebook. E a gente tava falando disso até com o nosso time aqui, até na semana passada, se não me engano, quando é atrasada, nas nossas reuniões aqui sobre o Facebook. Isso é muito legal, né? A primeira coisa que eu acho que mudou não é que as pessoas deixaram de ver TV. É que hoje tem muito mais oferta, muito mais opções de entretenimento nesse sentido. Então, você pode ver a TV, você pode ouvir o rádio. Você tá com a TV ligada e tá fuçando lá na rede social. Então, tem streaming, tem vários. Tem uns filmes na hora. Tipo, antigamente ficava esperando a tela quente e tal pra conseguir assistir um filme. Hoje, não. Hoje tá ali um cardápio inteiro e você pode escolher dentro de vários outros. Então, a competição ficou muito mais acirrada, mas pra tudo, né? Mas a gente tava falando sobre o Facebook. Sobre isso, o Facebook, não sei se é por causa da geração também, mas é um público muito mais engajado. Fiel. É. Tem fidelidade. Tem engajado com... Mas eu acho que tem a ver com a faixa etária. Exato. Mas é uma coisa que a gente... Faixa etária e também... Essa coisa social, entendeu? De acesso tudo, de facilidade. O Facebook foi uma geração que entrou ali primeiro e tinha... Eu acho que tem toda uma... Uma novidade. É. E aí começou... Um perfil, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem ali... Às vezes a gente tá falando de... Da geração de negócio mesmo. O pessoal tá até meio que... Não vou dizer preconceito, mas tem tipo... Será que o Facebook... Cara, o Facebook realmente é uma das... Eu posto no Instagram, posto no Face e assim. Às vezes bomba muito mais no Face. Exato. No meu caso, sim. Pelo público que tá ali dentro. É um público que realmente consome aquilo que é postado. Sim. Então, é um público mais fiel, um público mais leal, um público que realmente se engaja mais, vai replicar o teu conteúdo com muito mais força e com muito mais... Acredita muito mais naquilo ali. Não é só porque é bonitinho naquela hora e sumiu. Então, é uma coisa que a gente também tá começando a transportar o nosso conteúdo pra lá, porque a gente tem que ir... Tem fidelidade ali. Ali tem. Tem que ir onde o público está. É. Com a dia tem que ir onde o povo está. Mas também tem outras coisas na tua carreira. Tem a música e tal. Vou voltar aqui um pouquinho. Vamos lá. Começou com 14 anos. Cara, a tua família... Não é só você. Tem uma família midiática. Tem uma família midiática aí. Midiática. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso também. A tua mãe que influenciava... Sua mãe que influenciava muito sobre isso ou não? Ou é de vocês mesmo? Na verdade, assim... Mãe e pai, né? Meu pai era, vamos dizer, meio brabo, né? Três filhas mulheres. Você sabe o que é isso. Sei bem. E pra entreter três meninas dentro de casa, não tinha todas essas opções, né? Não tinha o celularzinho na mão. Então, na época, era assim... Bom, precisamos ocupar essas meninas. Vamos fazer o quê? Ah, aula de canto, aula de dança, aula de violão, aula de tudo, né? Então, a gente fazia aula de instrumento. Começou com os brinquedos. O que vai ganhar de brinquedo? O violãozinho, o pianinho e tal. Daí, depois disso, aula de balé. Aí, depois, migrou pra conservatória musical e realmente ter aula dos instrumentos. E a gente já tinha o dom de cantar. Minha mãe ensinava. Ela não era artista, mas ensinava. Meu pai foi empresário. Ele fazia, não sei se você... As praças do circo. O que era isso? Vai chegar um circo grande. Tiane, Garcia, Orlando Orfei. Ele que definia aonde era o local que o circo ia ficar e tal. Então, assim, já tinha isso. Meu pai era meio empresário artístico, vamos dizer assim. E aí, com essa coisa do entretenimento, eu falo que eu fui criada pra ser artista. Quando chegou a época de fazer o tal do teste vocacional... Educação artística. Tanto que eu fiz faculdade. Eu fiz a faculdade de Belas Artes. Educação artística. Eu sou formada em educação artística, porque não tinha jeito, né? Mas não quis virar professora. Não, não quis. Tô brincando. Na verdade, eu virei decoradora, porque a minha veia pro lado da... Eu falo que eu sou uma arquiteta preguiçosa. Sim. E que também não deu mais tempo, porque quando eu fiz a faculdade, eu já era artista. Eu já era... Eu era ex-melindrosa e ainda não era sula. Eu fiz a faculdade dos... Eu entrei com 17, me formei com 19. Então, foi aquele período intermediário entre a carreira do trio que eu fazia e da carreira solo de sula. Ali eu estudei, né? E ali eu descobri a minha vocação pra esse outro lado, que seria de arquitetura. Mas eu falo que eu sou uma arquiteta preguiçosa, porque eu não queria a parte de fazer as contas. De desenhar. Eu gosto da parte, literalmente, eu falo assim, da perfumaria. Eu gosto de comprar textura, escolher material, cores e tal. Então, aí eu comecei a trabalhar com isso na época. Só que aí, depois a sula Miranda estourou. E aí, pé na estrada, eu não podia exercer tão de perto, mas nunca deixei de fazer. Eu exerço a minha carreira como de decoradora há mais de 20 anos, atuando. Faço projetos, enfim. Só que eu falo que, tipo, o kit Barbie, né? Tem vários kits. Então, eu falo que, em cada momento, eu estou uma coisa. Então, tem um momento que eu estou mais cantora de sertaneja. Tem um momento que eu estou mais apresentadora. Eu trabalho com as oportunidades. Então, se agora você chegar pra falar assim, Sula, vamos apresentar, eu quero que você venha apresentar um programa. Eu vou estar apresentadora, né? Aí, eu vou estar locutora, ou vou estar atriz. Sim. Que eu também já tinha essa veia que veio lá do Tempo das Melendrosas, que a gente fez um filme. E teve que ficar estacionado, porque estourou a cantora. Então, é assim. Qual é a bola da vez? Qual foi a oportunidade do momento? Então, naquele momento, eu vou estar em um dos dons que Deus me deu. Ou vou estar mais cantora sertaneja. Eu também sou... Eu não falo que sou cantora, eu sou uma adoradora, porque eu gravo música gospel pra professar a minha fé. Mas tem uns momentos pra cada coisa. Tem um momento que eu parei tudo pra gravar meu DVD gospel, porque eu queria viver esse momento da minha vida espiritual. Então, eu vou trabalhando com as situações, com as oportunidades. Isso é muito legal. Essa coisa do gospel, eu até acho que é bacana a gente falar. Porque, assim, uma carreira, uma sua, que explodiu tão cedo, obviamente, ela tem uns altos e uns baixos. Até pra pessoa. A gente fala muito sobre o jogador de futebol, porra, todo mundo... Ah, porque, cara... Cara, imagina uma criança de 16 anos ganhando milhões de fama e endeusado de uma hora pra outra. Hoje é muito pior, não sei como é que é, mas antigamente... Mas eu imagino que hoje, pô, no celular ali, todo mundo amando e todo mundo odiando ele ao mesmo tempo. Então, como é que foi isso pra você, pessoalmente, assim, viver isso, né? E se tem alguma situação que, pô, vou me apegar muito nessa fé, ou minha saída, vou me apegar aqui e daqui vou pra um lugar melhor. Porque se eu ficar parado aqui, vai vir muita coisa. Como é que foi isso? Eu, na verdade, eu sempre trabalhei muito com equipe. Eu sou uma pessoa extremamente equilibrada. Tá. Então, eu nunca me deixei levar por essa coisa do... Sou famosa, sou artista. Até porque, eu acho que é diferente... Por exemplo, eu comecei muito novinha. A gente sabe de histórias aí de quem começou muito novinho e ganhando dinheiro, e que pirou, e que depois deprimiu, ou que... E é normal, né? Então, pra mim, eu não consigo te dizer que isso é normal. Porque, pra mim, o normal é o contrário. Como a minha vida, a vida inteira foi essa, tipo assim, não deu tempo de entrar em crise. Porque a minha vida era essa. Então, assim, eu adolescente... Eu tive uma adolescência normal, entre aspas? Não. Porque minhas amigas iam pro shopping, minhas amigas saíam juntas, minhas amigas, fim de semana, tinham outro... E eu, fim de semana, dava sexta-feira, deixo os livros em casa, pé na estrada, vamos trabalhar. Porque tem show. Chega segunda-feira morta, dorme em cima dos livros, no meio da aula, cola do amigo. Enfim, porque não dá... Porque a minha vida era trabalhar no final de semana. Só que, pra mim, que canto desde os seis anos de idade, isso era normal, né? Então, assim, foi uma adolescência atípica de não ter essa coisa de ir no bailinho. O namoro. Na época, por exemplo, muito novinha, famosa, fazendo 25 shows por mês. Você vai ter um namoro normal? Alguém vai querer namorar você? Não vai, porque namora, mas aí ele chega ali na frente, meu, essa namorada não tem um fim de semana, nunca fica comigo. Então, assim, tem coisas que são diferentes na vida do artista. Sim. Mas que, pra mim, eu sempre encarei isso de uma forma muito natural. Então, eu nunca deixei de fazer as coisas. Nunca deixei de ir ao shopping, nunca deixei de correr no parque, nunca deixei de ir à feira, nunca deixei de comer uma pipoca no meio fio e um cachorro quente. Enfim, fazer as coisas que as pessoas fazem porque eu era artista. Então, tem gente que entra nessa vibe. Ah, eu sou famoso, vou andar de óculos escuros, segurança. Eu nunca permiti isso. Eu nunca dei espaço pra virar estrela. Tem gente que gosta disso. E aí, eu acho que são as pessoas que, depois, na hora que isso é tirado, ou dos altos e baixos, acaba pirando, dando um B.O., sei lá. Porque é normal, ninguém se mantém no topo. Não existe topo. A colina é essa, ele vai e volta. Não existe, é alto. E até por isso, porque hoje você acertou uma música e tá lá, explodiu. O teu programa hoje tá bombando de audiência, mas amanhã não tá tanto, né? Então, assim, eu acho que eu sempre consegui administrar isso de uma forma muito tranquila. Porque pra mim, pra mim era, apesar das outras pessoas, não é normal, sei lá. Mas pra mim, isso era muito natural. Isso é muito bacana, né? Porque é difícil de a gente entender, até pelo processo, tipo, pô, vamos lá, mulher, né? Tipo, um no meio, que era caminhoneiro. Então, tipo, é diferente, né? Os teus shows mais novinhas. Eu tive muito... Tudo foi muito cedo. Foi muito... Mas tinha uma assessoria bacana familiar, então, uma estrutura familiar interessante. Sim e não, porque não era também lá essa família margarina, não. Eu tive problemas familiares como todo mundo tem. Meu pai separou da minha mãe, meu pai era alcoólatra. Então, assim, tem todo um bastidor que, de repente, as pessoas não sabem. Mas eu nunca me... O que eu te falei, eu sempre prezei pela coisa assim. Eu tenho que estar equilibrada. O problema familiar... E eu sou extremamente assim. Eu sou muito... Crashia, vamos dizer. CDF, né? Então, assim... Não é porque eu estou tendo um problema aqui no bastidor. Eu vou estar aqui na frente da câmera e linda, e falar o que tem que falar e fazer o que tem que fazer. Se tem que cantar, canta. Se tem que... Mas depois que eu saio daqui, eu resolvo o problema. Sim. Eu sempre tive essa coisa do profissionalismo. Primeiro tem a prioridade, assim... Eu estou ali na frente da câmera, seja lá do que for, como atriz, como cantora, como apresentadora. Mas essas coisas não têm que interferir. Até por isso, né? O artista tem que levar o quê? Alegria, mensagem, transformação. Enfim, a gente está aqui para ser... Hoje a palavra é influenciador, né? Mentor, influenciador. Mas nós somos referências. Total. E essa... Eu acho que sempre a responsabilidade de ser uma pessoa pública e estar preocupada com o que eu vou passar para as pessoas, porque, querendo ou não, o fã se inspira em você. Se ele te segue, se ele assiste você, é porque ele gosta do que ele ouve, do que ele vê. Então, você tem uma influência sobre o teu público. Então, eu tive sempre isso muito claro para mim. Isso é muito legal. E tem tudo a ver com o empreendedorismo. A gente vai falar de negócio depois de produto, mas pelo que eu vejo, o primeiro empreendimento seu é a sua marca pessoal, que é o seu nome. E eu sempre tive uma consciência muito grande. Eu sou um produto. Eu sou uma marca. E eu sempre cuidei muito disso. A minha prioridade, até de comportamento, tipo, eu não posso e não devo fazer determinadas coisas. Por quê? Porque o maior patrimônio que eu tenho é meu nome. Se eu estou aqui hoje falando para X milhões de pessoas, é porque eu sou uma marca que tem credibilidade, respeito. Então, isso para mim não tem dinheiro que pague. Isso foi construído ao longo de um... E é isso que hoje ainda me mantém trabalhando. Então, se eu sou contratada para campanhas, e claro, tem a minha imagem que eu tenho que cuidar, também tem isso. Não adianta você... Eu sou um produto. Então, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar bem cuidada. Eu tenho que fazer meus tratamentos. Por quê? Porque eu tenho que cuidar do meu produto. Sim. Eu não cuido... Ah, mas toda mulher, não. Eu cuido também porque o meu fã, ele quer... Vamos dizer, eu ouço muito isso. Nossa, mas ela não envelhece, ela não muda, ela está sempre... Por quê? Porque meu fã tem aquela imagem, ele quer ver sempre aquilo. Eu não posso chegar loira aqui amanhã do nada, porque vai ter... Eu vou me cancelar. Ah, acordei assim. Ah, quero ficar loura. Não é assim. Você deve, entre aspas, sim. Eu não digo satisfação, respeito com o que você construiu, com a imagem que você construiu, com o que o teu público quer receber de você. E é para os dois lados, na verdade. Falando com o Sandro, outro dia, que teve conosco aqui, num programa para trás, quem não viu, vai lá, que estava muito legal também. Ele falou muito sobre isso, assim, cara, eu sou o funcionário mais velho da Red Bull no Brasil. Ele está já há 26 anos com a Red Bull no Brasil. E por que a marca aposta nas pessoas? Porque também tem essa coisa, não só do... Óbvio, você entrega para o seu público, que te consome ali, mas as marcas, a gente só consegue perdurar se tiver alguém por trás investindo e patrocinando, e nos mantendo vivos, né? Mas por que a marca vem? Por isso também, por ter essa credibilidade, saber que você vai cumprir com os seus compromissos, que tem uma... Um padrão ali que você não vai... Uma constância. É, que você... Pô, não é para amanhã, vai aparecer louco. Não vai ter... E não, e outra... E é em tudo, né? Não vai ter surpresinha. De repente, eu fui vista na madrugada, não sei aonde... Ou seja, porque a minha marca carrega a sua. Então, quando você anuncia comigo, eu estou emprestando a minha credibilidade, mas você está depositando toda a confiança em mim. Então, se eu apronto, se eu me envolvo num escândalo, se eu não tenho um comportamento adequado, até a roupa que eu uso... Então, um exemplo. Eu sou a rainha dos caminhoneiros. Eu não vou anunciar a bebida. Já tive N propostas. Eu não vou anunciar a bebida. Porque se beber, não dirija. Ah, mas quando para no posto, pode tomar... Não, mas não posso fazer isso, entendeu? Então, tem determinadas coisas que eu também tenho critérios. Que legal. Por mais... Ah, mas o cachê... Não vou fazer. Né? Porque acaba se desvirtuando ali num outro ponto. Isso é bacana e serve também... Acho que é muito legal essa aspas. Que ele serve também para as pessoas comuns, sabe? Porque a gente acha... Ah, ninguém está... Cara, se você não tem uma fidelidade com a sua imagem, não tem uma fidelidade com a sua vida... Conduta. É, não tem uma conduta positiva. Ah, mas eu não sou famoso. Aí você vai lá na rede social e posta um monte de coisa, assim... Né? No fim de semana... Aí, assim... Aí depois você manda um currículo para arrumar um emprego. Exatamente. E não vai. Aí... Ah, não. Mas o RH não tem que ficar olhando minha rede social. Primeira coisa que tem que fazer. Porque eu preciso saber quem é você. Porque se eu quero você dentro da minha empresa... Porque a sua marca vai estar representada. Sim. Um pouco está lá com a minha camisa na rua... Exatamente. Dirigindo bêbado. Atropelando. E aí? Como é que é? Então, isso é importante também. As pessoas têm que entender. Não é porque você... Pessoalmente também você tem que se comportar de acordo com o que... Muita coisa, né? O povo... Ai, que caretice. Isso eu não uso mais. Mas assim, o seu palavreado, a sua vestimenta, o seu comportamento... Eu sou desse tempo e acho que vale para sempre. Porque por mais... Ah, hoje em dia as coisas não são bem assim. Tá. Você está construindo aí sua marca. Você quer amanhã ver a sua marca associada com uma pessoa que não tem nada a ver com seus princípios? Sim. E as marcas... Eu acho que tipo... A gente falou um pouco sobre isso até anteriormente, né? As marcas também estão entendendo isso. Então, hoje tem, obviamente, aquela onda do cancelamento e que aí sai todo mundo em debandada e tal, né? Mas acho que eles estão... Acho que cada vez mais eles estão tentando antever isso. Então, tipo, a quem que eu vou me associar? Vale a pena, né? Quem que eu vou buscar? O Cristiano Ronaldo ou o Zeca Pimentel? Isso implica em tudo. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa cristã. A marca que me contratar não tem isso de... Ai, mas já tem que saber que eu sou uma pessoa cristã. E que se eu for no evento X, eu vou falar de Deus. Porque isso é minha prioridade. Exato. Então, se ele não quer associar a marca dele com uma pessoa que tem essa visão, não sou eu a pessoa pra ser contratada. Porque eu deixo claro nas minhas redes sociais quem eu sou, né? Em todos os sentidos. Tem posicionamento de tudo. De comportamento, de vestimenta, de política, de fé, de tudo. Então, se eu for... Eu acho que esse cuidado tem que vir, sim, do marketing da empresa. Ela me representa, né? Os valores dela estão alinhados com os valores da minha empresa? Não. Então, eu quero ela pra representar a minha marca também. Vamos fazer uma associação de margem, de marcas. Mas isso é novo pra todo mundo. Inclusive pras empresas, né? Esse meio que a gente usa, como eu falou do... Ah, TV, hoje tem muito mais canal. Pra eles também. Então, eles também estão entendendo... Acho que os negócios também estão entendendo como funciona. Também tiveram que testar, né? E acho que agora tá migrando por uma... Acho que amadurecimento é a palavra, né? Todo mundo tá amadurecendo mais pra entender, tipo, o que que é bom pra mim? O que que funciona? O que que não funciona? Onde eu quero me posicionar? Como eu não quero? Eu vejo assim, a pandemia trouxe uma coisa nova, né? E que no primeiro momento as empresas tiveram uma visão. E eu acho que agora que elas estão de novo se readequando. Por exemplo, no momento da pandemia que tinha que ser tudo online e tá em casa, nananá, houve uma mudança nos departamentos de marketing e uma mudança significativa que eu vejo num primeiro momento não tão positivamente. Por quê? De repente tinha você que era um diretor de marketing, que estudou marketing, que sabe fazer, que nananá, só que você, de repente, era um coroão que não sabia mexer na rede social. E aí, na hora da pandemia, deu aquele bug, né? Pô, mas ele não sabe mexer. Então, vamos contratar a moçada que sabe lidar com isso e tira ele do time. Só que a moçada não tem a sua expertise do marketing e não sabe fazer isso. E aí, o que aconteceu? Em muitas empresas, isso eu vi e vivenciei. Tinha muita gente que tinha o time de saber fazer a postagem e aí indicavam, não, anuncia com o fulano que tem X milhões e aí a credibilidade daquele que, de repente, tem menos seguidores. Então, assim, teve tudo isso e que agora as empresas voltaram a entender que, assim, tem que ter um equilíbrio. Sim. Eu preciso desse jovem que sabe fazer isso, que tem essa expertise, mas eu preciso também de um conhecimento, de uma experiência de como conduzir esse marketing, né? E esse jovem tem que começar a entender a cultura dos negócios. E outro, esse jovem tem que começar a pesquisar. Eu te dou exemplo por mim, tá? Tem empresas que chegam assim, eu quero fazer com a Sula Miranda. Aí, dependendo da faixa etária, não, mas a Sula já passou, já tá ultrapassada, ela tá velha, ela tá isso, ela tá... Não, mas ela tá bonitona ainda, tá... Não é questão nem só do bonitona ou da imagem. Essa pessoa não se deu o trabalho de entrar no meu site, pesquisar quem eu sou e o que eu represento para esse mercado, pra ela ter o discernimento e a clareza pra discutir numa reunião se eu sou boa ou não pra campanha daquela empresa. Isso eu vivenciei muito. Agora, eu tô numa outra fase e que, assim, as empresas agora, acho que atingiram também essa... Porque foi novidade pra todo mundo, foi uma mudança muito brusca, muito rápida. E aí, as empresas, não, não, eu quero a Sula porque eu sei que ela fala com o meu público. E aí, tá, entre aspas, obrigando essa pessoa, tipo assim, então, peraí, deixa eu ver quem é a Sula. Como é que eu posso trabalhar ela dentro da nossa organização? Exatamente, o que que eu posso tirar, então, desse conteúdo todo que ela tem, eu trazer pra essa nova realidade e a gente conseguir fazer uma coisa bacana. Construir um cross que concilia as duas marcas. Aí agora tá acontecendo isso. Mas é muito disso mesmo, realmente a pandemia, né, ela deu esse boom que esticou e inflou, inchou e trouxe tudo muito exacerbado pra dentro de um nicho que evoluiu pra caramba, não há como negar, que a gente andou aí vários anos pra frente nesse sentido do digital, mas ela voltou, diminuiu, encolheu muito, porque ela precisava se encolher e agora ela tá voltando pro tamanho que era pra estar. Eu acho que agora vai caminhar pra esse equilíbrio, assim, a gente precisa, assim, da expertise da moçada que sabe lidar com isso e com os números disso e também o pessoal que não tinha isso de se capacitar, se informar e entrar num acordo de todo mundo, né, pra ter o melhor resultado pra todos. Gestão de crise, gestão de pessoas, gestão de tudo, não é só número, né, é bem isso, né, pra o que que faz... a gente sempre fala isso aqui, tipo, a número, legal o número, mas se não souber ler os números, não souber interpretar, não souber conversar e tirar o melhor dele, não adianta de nada, é só número. É, e eu acho que pra cada, por exemplo, vamos falar de campanha, pra cada produto, pra cada campanha, vai ter o perfil, por exemplo, não adianta você querer vender um produto pra uma, vamos dizer, uma mulher da minha idade que vai anunciar, sei lá, um colágeno. Se você botar uma menina, ela tá cheia de colágeno. Então, assim, eu não compro o colágeno da menina, eu quero comprar da coroa que tá bonita, porque, não, esse troço aí deve funcionar, porque ela tá legal. Faz sentido. Então, também teve isso, assim, antigamente, só pega um produto de dieta e bota uma magrinha. Né, como assim? Você tem que mostrar que aquela pessoa emagreceu com aquele produto. Ou antes e depois. Né? Então, tá tendo também toda essa readequação de mercado pra tudo, pra todo tipo de produto e de necessidade. É, isso é muito bacana. Mas aí, a Sula foi crescendo, foi trabalhando, foi virando atriz, foi virando cantora, foi colocando tudo dentro do currículo. Cantora, apresentadora, locutora. O currículo foi aumentando, aumentando, aumentando e se tornando também uma empreendedora. Sim. Como é que foi o momento, a chave que aconteceu pra você? Que falou, cara, eu tenho muita coisa aqui, eu preciso fazer algo diferente pra mim, construir, usar o meu, sei lá, ganhei dinheiro, preciso botar meu dinheiro em algum lugar e investir pro futuro. Como é que foi? Na verdade, não foi assim. Eu sempre fui a minha empresária. Tá. Então, na época que eu estourei e não tinha todas essas, né, eu tive que literalmente não é nem me reinventar, eu tive que me inventar na época porque eu fui uma das primeiras artistas a fazer campanhas publicitárias. Não tinha essa cultura do artista cantor e principalmente do meu segmento sertanejo, de repente fazer uma campanha pra uma marca conhecida nacionalmente. eu fiz muitas campanhas. Então, eu tive que ir aprendendo a fazer isso. Eu cheguei na parte do empreendedorismo, eu tive uma grife country e com essa grife eu tive, eu licenciei 150 produtos, 180 mais ou menos. Tudo que você falar eu já fiz, eu já fiz do shampoo pra cavalo até pro reloginho, pro batom, pra tudo. Eu lancei tudo que você... Calcinha, tudo que você... Óculos. E aí eu tive... Quarei... Mas aí era licenciatura mesmo, parceria com... Não, eu licenciava os meus produtos. Você licenciava... A minha marca ia pra fazer os produtos. E com isso eu tive 40 lojas franqueadas no Brasil inteiro, que era... foi o boom da época da moda country. Isso foi quando? Acho que foi 90... Por aí. 90? 90, 92, entre 90 e 90 e alguma coisa. Aham. E também porque a televisão me dava isso. Por exemplo, eu ia fazer o programa do Silvio Santos, aí eu chegava lá e eu falava, então, olha, você que quer ter uma loja... Na segunda-feira, era o caderninho ainda, né? Porque todo mundo ligava, então tinha que anotar. Aí todo mundo queria ter uma loja da Sula Miranda. E tem a contrapartida, que era assim, o cara achava que porque era da Sula, ele ia abrir a loja no dia seguinte e ia vender milhões. E aí também tem todo esse aprendizado, que não é assim, né? Não é porque o nome do artista que é vou vender esse vestido, é da Sula, vai vender... Ela tem um milhão de seguidor, vai vender um milhão. Não, não funciona assim, né? E aí tem todo esse aprendizado durante todo esse período, né? Eu sempre fiz campanhas, eu sempre licenciei produtos, continuo licenciando até hoje. Licenciando não mais, né? Depois do aprendizado, eu não licencio, não gosto de licenciar. Então, vamos lançar um produto? Vamos. Tá, então quanto que eu... Você é o investidor, vamos fazer um acordo, eu quero X e Deus te abençoe que você venda muito. Porque é muito delicado também isso, essa relação, porque você tem que ficar checando o cara e depois você acha que o cara não vendeu, não vendeu. Então, hoje eu faço outro tipo de acordo. Tá, é bem isso mesmo, porque é a questão do... A gente fala até, um meio startupeiro ali, né? Que é aquilo de ver se funciona, MVP, né? O mínimo produto viável. Então, a gente testa primeiro, né? Porque é bem, depende do mercado que você tá, uma grande metrópole, não é tanto sertanejo, é mais do eletrônico, é mais do rock'n'roll e acaba não indo tão bem quanto a pessoa pensou que ia, né? Só porque é do seu nome. Obviamente, tem público em todo lugar, né? Mas o consumo, será que é... Então, tem muito disso. Eu acho que ter uma parceria, pelo nome já diz, ela tem que ser boa pros dois lados, né? Tem que ser parceiros. Então, você tem que ter realmente pessoas que estejam... E aquela coisa, o estudo. Então, ah, eu vou lançar com a Sula um produto pros caminhoneiros. Eu tô falando com o meu público. Sim. Ah, eu vou lançar com a... Aí, por exemplo, eu faço campanhas de outros produtos, mas aí eu não lanço com a minha marca. Eu falo... Ah, vou lançar. Não, não vou lançar. Lança com a sua marca e use a minha imagem. Porque vai dar mais certo. Porque aí eu te empresto a minha credibilidade. E tem coisas que tem a ver fazer com a minha marca, porque aí eu tô falando, de repente... Vamos dizer, hoje, se eu for fazer produtos de beleza... Ah, então tá. A Sula, hoje, é uma sexagenária. Eu falo sex. Sexagenária. Boa. É sexagenária. Mas, assim, por quê? Porque ela hoje tem uma imagem que, de repente, as mulheres podem se inspirar. Ah, então, ela tá bem, ela tá conservada, ela tá bonita, ela tá isso, aquilo. Então, esse produto faz sentido. Ou não. Né? Então, tem coisa que não adianta você querer lançar. Tem que ter, realmente, um cross. Tem que ter fit ali com o que tá se desenvolvendo, né? E hoje, como é que tá? Vamos falando de produto, então. Vamos continuar. Tipo, qual é o produto? Qual é o lançamento que tá pra vir da Sula Miranda aí pra frente? Então, eu estou lançando uma linha de shampoo e sabonete pros caminhoneiros e caminhoneiras. Como é que saiu daí? Da onde é que saiu? Chama Sula Estrada. Sula Estrada. Saiu exatamente... Eu vivo o mundo do caminhoneiro 24 horas, né? E aí, tem pesquisas disso. Então, qual a maior reclamação deles, às vezes? Os banheiros na estrada, que hoje tá melhorando. Tem todo... Aí tem toda uma coisa de infraestrutura, tal, tal, tal. Mas eles vivem fora de casa 20 dias, 30, ele e mais. Ou seja, eles têm que ter um conforto mínimo pra estar no dia de... Vivenciando o dia a dia deles o quê? Do descanso, do banho e tal. Então, eu quis trabalhar nessa necessidade, que eu sei que ela existe, né? Eu converso muito com o meu público, eu convivo com o meu público de perto, é uma coisa... Então, assim, a gente sabe. Então, isso pode funcionar? Pode. Mas, tanto que no meu caso, assim, vai ter venda online? Vai. Mas tem que ter a venda presente, tem que estar ali no posto. Porque até o caminhoneiro pedir e chegar... Então, tem outros formatos que, no meu caso, pra fazer produtos, ele também tem que estar ali à mão. Isso é muito legal. A gente fala do digital, do social, mas é bem isso. Às vezes, cara, tem que estar mais na mão. O meu tem que estar no posto. Tem que estar lá, tem que estar à mostra. Onde está meu público? Falando de produto, ele tem alguma coisa, algum diferencial com relação à embalagem, por exemplo, que passou pra eles? Sim, tem um kit e esse kit ele pode levar pra dentro do chuveiro. Por quê? Porque você vai pro banheiro, você vai tomar banheiro num banheiro de um posto, você não tem aquela inframatéria. Então, a própria bolsinha já você pendura no chuveiro. Quer dizer, tudo pensado pra... Isso é muito legal. Ter essa praticidade. O cheiro, tem todo um contexto de ter também. A gente pensa na embalagem, a cor da linha masculina é preto e prata, da linha feminina é preto e rosa. Então, tem todo um estudo pra atender o que esse público quer realmente. E como é que é a previsão do lançamento? Já fizeram algumas estimativas, expectativas? Já, já. Como é que funciona? Acredito que começo de novembro a gente espera... A gente vem trabalhando o ano inteiro nisso. Agora, eu fiz... Semana passada que eu gravei a campanha, já fiz as fotos, o vídeo. Então, o material tá sendo finalizado pra aí colocar na prateleira. E aí, a venda é um parceiro seu? Tem alguma marca que a gente conhece já ou não? Ou é uma marca Sul-Americana mesmo? A marca Sul-Americana, mas o fabricante é uma pessoa que já tá no mercado fazendo linhas famosas de outras pessoas. E que me convidou pra fazer esse trabalho junto. Então, já tem um trabalho de distribuição, de comercial? Já faz aí pra uma marca... Uma pessoa que tem um apelo bastante grande nas redes sociais. Ou seja, eles já sabem como fazer isso acontecer. Tem expectativa de venda? Posso falar, não tem. Eu, pessoalmente, não. Eu tô naquela fase da vida que eu já plantei árvore, já escrevi o livro, já tive o filho, já fui, já voltei, já viajei. Então, assim, eu tô num momento muito bom, sabe? Claro que eles, como empresários, têm expectativa. Mas eu tô light, entendeu? Eu quero que dê certo, claro. Porque é um produto meu. E é aquela coisa, que nem o artista lança uma música, antigamente era o disco, era um filho. Tudo que a gente faz é isso, né? Falar que não tem expectativa, que é zero, não. Mas hoje a minha expectativa mudou, né? Antigamente, eu já... Ah, eu quero vender não sei quantos milhões, eu quero não sei o quê. Hoje é diferente, né? Existe a fama e o sucesso. Eu prefiro ser bem-sucedida. Porque famosa eu já fiquei. Gostei dessa... E às vezes... O que acontece nisso, né? Tem muita gente que quer ser famoso. A maioria, a grande maioria quer ficar famoso. Só que isso não quer dizer... O que é o sucesso? Pra mim, sucesso é sinônimo de uma pessoa que foi bem-sucedida. Que deu certo. E às vezes você é famoso e você não deu certo. E o que é dar certo? Vamos lá. Gostei dessa. Vamos lá. O que é o sucesso? O que é o dar certo? Como é que assim, dar o certo o quê? Tipo, pô, fiz o que eu queria fazer. Vou usar a minha história pra te deixar isso pra explicar. Sucesso pra mim é eu estar aqui hoje. Por quê? Porque eu tenho 37 anos de carreira, uma super história e eu ainda sou convidada pra todos os programas de TV, todos os podcasts. Ou seja, isso é sucesso. É você ter um legado. É você ter uma história e você ser respeitada por conta dessa história e ser chamada. Porque não adianta você ter toda essa história e estar lá em casa e ninguém querer saber de você. Então, enquanto você ainda é falada, enquanto você ainda é convidada, estar aqui pra mim é um privilégio. Por quê? Porque eu fui convidada. E por quê? Ah, mas vamos convidar a Sula por quê? Porque ela tem alguma coisa pra falar. Ela tem alguma coisa... Uma história pra contar, um legado, alguma coisa, uma mensagem pra deixar. Né? Isso é ser bem sucedido. Isso é sucesso. O privilégio é meu. É isso mesmo. Eu acho que, tipo, é bem o que eu acredito também. Conseguir olhar pra... Poder olhar pra trás e falar, cara, faz sentido. Né? Você sabe que é curioso. Esses dias eu fui... E tem acontecido, tem sido recorrente. E isso que é legal, exatamente na fase de vida que eu tô. Por quê? Eu vou em alguns programas hoje, programa, podcast, e aí eu chego. Aí a pessoa fala, ah, tem uma homenagem pra você. Agora tá virando recorrente, tá sendo o máximo, né? Aí eu falei, é mesmo? E aí a pessoa que me convidou, o programa de TV, enfim, né? O veículo que me... Pegou, fez aí um vídeo de homenagem, contando a mim... E tem coisa que eu olho... E eu falo, nossa, mas eu fiz tudo isso. Nem lembrava. Nem lembrava. Tem coisa que, às vezes, por exemplo, você foi pesquisar da minha vida e que eu já... Não é que passou. Mas eu não tô ali tão alinhada de lembrar daquele momento X. E aí eu tô tendo muitas gratas surpresas, né? E de parar pra pensar, falei, meu, nesse... Eu fiz muita coisa, né? Porque cada um me mostra a minha história. Você vai contar a minha história, se você for montar um vídeo meu, com a sua visão. Sim. O que que te chamou a atenção? E aí é muito legal, porque aí eu vejo como eu chamei a sua atenção, como eu chamo a atenção do outro, do outro. E isso tá sendo, assim, enriquecedor ainda mais pra mim, porque eu tô vendo exatamente como eu sou vista por N tipo de pessoas e de gerações. O se tornar a rainha dos caminhoneiros e a rainha de muita gente, eu acho que vem bem disso mesmo, né? É a forma com que você toca as pessoas, né? Cada um você tocou de uma maneira diferente, mas conseguiu, na maioria, tocar positivamente. E por isso que perdura por tanto tempo. Continua, né? Fazendo isso com maestria por muitos e muitos anos. Parabéns. E é o máximo, porque assim, eu tenho visto e tenho tido esse privilégio, assim, eu sou herança. Então, o mais legal é eu chegar num show hoje e ver que uma menina de 12 anos tá lá e canta minhas músicas. E querendo autógrafo, querendo... Eu falei, mas essa menina tinha que estar curtindo essa moçada aí, que tá cantando agora, né? O feminejo. E tava lá me... Então, assim, isso é muito legal na minha história de vida. Porque o pai era caminhoneiro, o tio era o avô, a mãe. E a minha história, ela vai se renovando. Isso é bem legal, até porque tu tens uns pocket shows ali que você continua fazendo. Como é que é isso? Tem sido o máximo. Eu falo que eu tô no quilômetro e sessenta, como eu já te falei. E aí, eu resolvi fazer o projeto quilômetro e sessenta, né? E é o quê? Eu falei, quer saber? Eu quero comemorar essa fase da minha vida. De que forma? Eu quero ir pra estrada. Então, eu fiz viagem com uma caminhoneira, porque eu quis viver na pele. Fiquei três dias no caminhão. E aí, quando eu cheguei no posto, eu faço shows, né? E aí, eu fiz o pocket, por quê? Eu não queria aquela coisa que eu já vivi. Aquele super palco, aquela super produção. E aí, ninguém tem acesso a mim. Porque aí, eu chego com segurança, subo no palco, não sei o quê. Eu falei, eu quero palco baixo. Não vou levar banda. Aí, eu tecladista. A hora que eu quero, eu desço. Eu canto junto com o povo. Eu abraço, eu beijo. Quando termina, eu fico ali no palco, tiro foto com caminhoneira por caminhoneira. Com todo mundo, um por um. Mas por quê? Porque aí, eu tô ouvindo histórias. Sim. Né? E essas histórias são o máximo. Tipo assim, olha, eu esperei 30 anos pra te ver pessoalmente. Eu gosto de você por causa disso, disso. E cada um me conta uma história diferente. Cada um que chega, tem a história. Eu falo que nós, artistas que cantamos, nós somos a trilha sonora das pessoas. Você tem a sua trilha sonora com a sua esposa? Sim. Com a sua filha? A sua história, coisas da sua vida que aquela música te marcou. E eu, como cantora, né? Sou a trilha sonora. Eu brinco agora que tem pessoas que eu encontro que eu falo assim, nossa, quantos anos você tem? A menina falou assim, eu fui gravar o comercial do Sul Estrada. E aí, foi o pai caminhoneiro que quis levar o caminhão da filha que emprestou. Eles emprestaram o caminhão pra eu gravar. E ela falou, meu, eu trouxe meu pai porque ele queria te conhecer. Eu falei, quantos anos você tem? Ela, 36. Eu falei, nossa, então você foi feita na Bolé, o som de caminhoneiro do amor. Aí, a hora que o pai chegou pra me cumprimentar, era verdade. Ela tinha sido feita na Bolé. Porque eu falei, ah, a senhora fez ela, o som... Ele pegou, só deu uma risadinha. Ou seja, confiei muito que ela tinha sido feita. Então, assim, isso não tem preço. Que legal. Né? Isso é muito bacana, assim. Tipo, cara, muita gente deve contar as histórias e trazer pra você. Conta uma coisa louca fora essa aí que foi bem bacana, que já aconteceu, tipo, de receber carta e receber pedidos inusitados. Não, então, eu tive N histórias, assim, no tempo que recebia carta, né? Hoje em dia não é mais carta. Mas, assim, eu tenho histórias de transformação. Essa eu conto, já contei várias vezes, mas, enfim, eu até repito, porque tem pessoas que... Tem um... Ele é até meu amigo hoje, mas era um fã. Quer dizer, eu falo que era porque eu falo... Ele fica bravo que eu falo que era porque ele é fã ainda. Mas ele não era meu fã. O pai era caminhoneiro. Era meu fã. Tinha todos os meus... O vinil, toda a minha coleção. E ele tinha uma história não legal de família que tinha um problema com o pai e tal. E esse pai morreu. E qual foi a herança? A coleção da Sula Miranda, completa. E aí, esse filho, o que vai fazer com aquilo? Ah, vou jogar fora, não vou. Vou ficar, não vou. Começou a ouvir. Se tornou um dos meus maiores fãs. E, vamos dizer, teve aí, acho que uma cura, né? Porque uma história que não era... Não posso dizer que era de ódio, mas que tinha um ressentimento, uma tristeza, uma mágoa, virou amor. Porque, por conta da herança que o pai deixou, ele... Então, assim, tem histórias que se transformam. Tem gente que... Tem uma que casou no posto e toda de rosa. E o som da festa todinha era só Sula Miranda. Então, assim, eu ter acesso hoje. Porque, ao longo da vida, você não vai ter. Hoje, quando eu estou perto desse público e cada um vem e conta uma historinha, né? Ao longo de tantos... E são inúmeras. Eu poder curtir isso agora. Eu falo que na ida, né? Eu fui com a janelinha do caminhão jogando semente. E agora eu estou voltando e só vendo tudo florido. E colhendo essas flores, né? Então, é por isso que eu te falei que eu estou numa fase, assim, diferenciada. Que agora eu acho que eu vou curtir o melhor da minha carreira. E isso é só o tempo mesmo, né? Porque há uma carreira que perdura por tanto tempo, realmente... E o mais difícil, porque é o que a gente... Por exemplo, em mentoria você fala, olha, você tem que perseverar. Você não pode desistir, né? Não é no primeiro não. Eu vou te falar que eu tive muito poucos nãos nesse sentido de... Você vê, eu fiz sucesso logo menina, depois no primeiro disco. Aí eu queria ter um programa, eu vou lá e consigo o programa. Mas houveram nãos em algumas situações. Mas aí é que está, essa coisa de independente. Esse projeto pode não ter dado certo. Então, por exemplo, o meu projeto enquanto da franquia, não deu tão certo porque eu não ganhei milhões. Eu aprendi muito, mas eu não ganhei dinheiro. Pelo contrário, eu fui muito lesada, fui muito roubada. Porque, enfim... Contratual... É, não foi financeiramente uma experiência positiva. Mas o meu aprendizado para hoje, eu saber fazer um contrato, eu saber exigir coisas nas minhas parcerias e saber me posicionar. Isso não tem preço. Então, de repente, quem está começando agora ainda vai ter que passar por todo esse aprendizado. Então, eu acho que o recado que fica nesse sentido é sim. Você não desistir de você. Então, a grife não deu certo? Não. Mas a Sula Cantora deu muito certo. A Sula Apresentadora... Ah, eu não sou hoje uma apresentadora que está ainda com um programa de 20 anos, 30 anos. Mas eu passei por quase todas as emissoras como apresentadora e tive inúmeras oportunidades. Então, isso já valeu. Muito. Então, às vezes a pessoa... Eu imaginei desse... Ah, eu queria ser uma apresentadora que fica com o mesmo programa 30 anos na emissora X. Não. A oportunidade que eu tive, de repente, acrescentou muito mais para mim. E isso é uma vitória. Você não pode ver como um fracasso. Uma coisa que falou que eu gostei bastante e acho, porque é uma coisa que eu acredito muito, é que, meu, você fez um negócio que não deu certo. E ao invés de falar assim, meu, me lesaram. Não, a culpa foi minha. Não é culpa, né? A partir do momento que eu entendo que não deu certo por minha causa, no sentido não de... Porque não foi competente. Você disse, cara, de não culpar alguém e entender que, cara, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer... Foi um aprendizado ali, né? Eu tenho que fazer melhores contratos. Eu tenho que prestar mais atenção com quem eu me relaciono e tal. Isso é fundamental para a vida das pessoas. As pessoas têm a mania, eu sei, porque eu já fiz muito disso na minha vida, hoje eu tento fazer menos, de transferir culpa, né? Ah, eu não dei certo... Não deu certo porque ele não fez direito. Ah, eu não dei certo porque... Ah, eu não vou para frente. Porque é ele, porque é o outro. Eu falei, cara, se não está dando certo, é por sua culpa, porque deixou o cara com a sua pele. Não, e tem coisa que não é para dar certo, sabe por quê? Porque, de repente, se você der certo ali, você não estaria aqui na frente desse microfone hoje. Verdade. Não tinha que dar errado para você estar aqui. Não, e é uma jornada. Não é? É uma jornada de aprendizado. Tem coisa que às vezes você sonhou lá atrás, que você fala assim, nossa, eu queria tanto ser não sei o quê, e aí hoje você está aqui em frente do microfone, porque é isso aqui que tem que dar certo agora. Né? A gente falou um pouquinho antes também sobre a parte dos imóveis, que você gosta de decoração e tal, da arquitetura. E você tem mesmo essa veita, inclusive, um projeto sobre isso, com relação a isso. Sim, eu faço isso há mais de 20 anos. Então, lá atrás, meu filho está com 25, então há 22 anos atrás eu cedi a minha casa para uma amostra de decoração, estilo Casa Cor, que você vende os espaços para os arquitetos, decoradores. Então, eu organizei, eu cedi a minha casa e organizei, em parceria com uma amiga minha arquiteta, toda a amostra. Só que o diferencial dessa amostra, que foi muito legal, é que assim, você como arquiteto, designer, você não tinha toda a autonomia de fazer o que você queria. Você tinha que me atender como cliente. Por quê? Porque era a minha casa e depois não ia desmanchar. Então, e tinha que ter uma linguagem. Era uma casa de campo. Então, eu queria uma casa de campo. Você não vai fazer um ambiente super high-tech, porque eu não queria. Então, foi muito legal, porque foi uma amostra de verdade, no sentido de, assim... Funcional. De que você... O arquiteto, ele não faz o que ele quer, ele tem que atender o cliente. Normalmente, ele tem que atender. E na amostra, ele viaja, dá umas viajadas, né? Ali, acho que foi o equilíbrio. Eu dava liberdade para ele criar, claro, para ele criar, porque ele queria mostrar o trabalho dele, mas dentro da minha expectativa de, assim, eu quero uma casa de campo, eu quero... Enfim, né? Ele tinha liberdade de... Me apresentava. Ah, então tá, esse quarto vai ser laranja. Ah, eu odeio laranja, mas eu vou deixar ele fazer laranja, porque, né, é uma amostra. Então, assim, teve o equilíbrio. E foi muito legal. Isso eu fiz a 22, a Moade, Mostra de Arquitetos e Decoradores em Campo de Jordão. Uma das edições foi na minha casa. Então, eu já fazia isso há muito tempo. Atendia cliente, por incrível que pareça, né? E aí, eu continuo. Então, essa veia em mim é muito... Eu amo fazer isso. E aí, hoje, no meu canal, você vai ver o Sula Obra. E o Sula Obra mostra o que acontece na obra, no dia a dia, e eu mostrando coisas novas. Né? Olha, usa esse piso, porque é legal. Aqui você pode... Esse armário não ficou bacana. O que você pode fazer? Você pode trocar as portas por portas de vidro. Ah, esse insul filme aqui, ele não muda a cor, não muda nada, mas ele traz para o ambiente, você ter o conforto térmico, acústico, etc. Então, assim, dicas de decoração mesmo. Eu aproveito e mostrar o quanto, o máximo que você pode aproveitar do seu espaço. Eu sou daquelas que cavam a parede do vidro. Se dizia, é minha, tô pagando PTU. Eu acho que você tem que ter um aproveitamento muito... Principalmente hoje que a gente, a tendência é morar em pequenos espaços, né? Então, eu fiz uma lavanderia, que é um corredor de 50 centímetros. E ela tem tanque, ela tem lava-roupa e ela tem varal. Caraca. Num apartamento de 39 metros. Né? E você continua fazendo. E um clodo de 5 metros. 5 metros? Que é o sonho de toda mulher, né? Em 39... Em 39 metros eu coloquei... Eu coloquei o espaço gourmet, que tem a geladeira grande, porque normalmente a geladeira é grande, lava-louça, forno micro-ondas, forno normal e adega. Tem tudo isso. Tudo dentro do apartamento. Tudo dentro do apartamento. Esse que tem a lavanderia, esse que tem o closet de 5 metros... Tem cama? Tem espaço para... Tem cama. Tem cama baú ainda para guardar mais coisas. Tem cama baú ainda. Então, assim, o banheiro, você tem a opção dele ser, tipo, se você receber uma visita, ele é um lavabo. Só que à noite você inverte as portas e você entra pela suíte, vira uma suíte. Ah, que interessante. Assim, eu gosto muito, eu acho que a pessoa que trabalha com a arquitetura, decoração, enfim, você tem que criar. Não dá para fazer, tem muita gente que às vezes aquela coisa, ah, fez esse aqui o basiquinho, bota uma cama, põe uma pia, um fogão. Não, não, não é isso. Você tem que estudar aquele espaço e tirar o máximo de proveito daquilo. Isso é muito legal. Mas você faz, continua fazendo, obviamente. Sim, eu amo fazer isso. Mas só obra sua ou faz... Eu atendo o cliente, na medida do... Tá. É possível, que é o que eu falei, eu canto, eu vou no poço. Mas, assim, eu atendo. Cara, o dia dessa mulher tem 48 horas. Eu sou extremamente organizada. Isso aí se chama disciplina. É você ter aquela coisa da agenda muito controlada, muito certinha. E aí dá para fazer tudo, né? Dá para sair de férias, dá para fazer tudo. Passear, curtir a família, dá para fazer um pouquinho de tudo. Mas é tudo coordenado. Então é o que eu falei, tem o dia da cantora. Hoje eu estou aqui de convidada, vamos dizer, de mentora, né? Mas eu saio daqui, aí eu já tenho a reunião do produto. Eu já, de manhã, já dei uma geral na agenda toda, na organização de tudo. Já liguei para o maestro para pedir para fazer o arranjo da música nova. E aí vai. Tem alguém que te ajuda? Sula, Sula. Sula, solo. Hoje em dia eu estou mais solo. Tem, claro. Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma agenda complexa. Que me ajuda com as redes sociais. Eu tenho algumas pessoas de bastidores. Mas à frente de tudo, por exemplo, as reuniões, eu gosto de eu fazer. Principalmente de produto. Eu gosto de discutir com o cliente porque eu sou transparente. E eu falo para o meu contratante o que eu posso oferecer. Então, tipo assim, eu sou a primeira entre asas para falar assim, ó. De repente, falo, ó. No teu caso, não compra stories, não compra... Porque eu não vou te dar o... Faz um vídeo comigo e você faz o tráfego que você vai ter mais retorno. Então, assim, eu gosto de entender a necessidade do meu parceiro, do meu cliente. E eu, dentro do feedback que eu tenho das minhas redes, que eu sei... Por exemplo, eu tenho uma rede que é equilibrada 50% homem e mulher. Né? Por exemplo, o Facebook é 50%. O Instagram eu tenho mais mulher. E o YouTube eu tenho mais homem. Então, dá para saber quem vai fazer o que e aonde, entendeu? Sim. Impactar de certa forma. Uma coisa legal desse projeto, obra, que a gente acabou de falar aqui, é a parte de como você trabalha com os fornecedores e parceiros. Que é a coisa do... Faz muita permuta também. Como é que é isso? Então, eu sou... Eu brinco a rainha da permuta. Porque eu fui criada fazendo... Tudo meu é na permuta. Tudo. Eu não consigo viver sem permuta. Minha vida é uma permuta. Mas... E por quê? Porque foi meio que... Cultura... Primeiro que em programa de TV, você sabe que a coisa funciona... A TV me trouxe muito isso. E eu fui casada com uma pessoa que ele era... O pai do meu filho, ele foi... Era o diretor da Rede Manchete, de televisão. Ele que fazia todo o departamento comercial. Ele era o superintendente do grupo Bloco. Eu aprendi muito com ele. E eu aprendi a fazer permuta. Aprendi a fazer permuta. Quando meu filho nasceu, ele não comprava roupinha. A festa de aniversário. Tudo na permuta. E eu tenho muito isso. Eu sempre negociei. Eu sempre gostei disso. O meu lado de empreendedor é muito nisso. E aí, vou te dar um exemplo. Nesse projeto dos 39 metros, e eu fiz um outro também de 40, 50 metros, eu cheguei a ter 20 fornecedores. Caraca! Tipo, uma amostra de decoração. Então, tudo na minha casa tem uma parceria. Então, o Piso foi uma empresa que fez a permuta, né? O Piso foi um, o isso, o filme foi outro, as luminárias foi outro, a cama foi outro. E tudo na minha casa foi assim, né? Eu usei o meu como um case. Por quê? Porque eu queria fazer tudo o que eu queria. Então, eu não queria que o cliente falasse, ah, não, não vai botar uma lavanderia aqui. Entendi. Ah, não vai colocar um close. Não, aqui não cabe um close de 5 metros. Então, assim, eu provei. Para mim, eu já sabia o que eu ia fazer. Mas, de provar, para o mercado, que às vezes o próprio arquiteto, o designer, coloca limitações porque acha, ah, não, o cliente não vai querer. Você tem que mostrar, você tem que dar essa opção, né? Então, hoje, eu sigo muito coisa de fora aqui, que tem aquelas gavetas que saem do nada, que a cama desce não sei de onde. Eu amo isso. Porque hoje é a necessidade do... É a vibe do momento. Tem apartamento de 20 e poucos metros que você tem que botar... A pessoa vai viver ali. Entendeu? Então, você tem que ter essa coisa do dia a dia, né? Eu sou cismada com essa coisa de, ah, no meu prédio tem a máquina de lavar a lavanderia. Só que eu falei, eu não quero lavar minha roupa daquela lavanderia. Eu vou ter que ficar lá limpando aquela máquina toda hora. Porque não tem jeito. O outro sai, deixa o pelo na máquina. Você tem que passar o paninho. Então, eu falei, eu vou enfiar uma máquina no meu apartamento. E coloquei. E tá lá. Tá lá. Então, assim, eu gosto muito desse desafio. Do mesmo jeito que fiz uma casa de 800 metros quadrados. E aí, deitei e rolei também. Imagina isso. Se em 39 caber tudo isso, imagina em 800. Deitei e rolei. Fiz a... Passando por... Um spa de água quente, onde era a sauna. Passa por baixo e passa a piscina e vai pro spa de água fria. Né? Então, assim. Irã. Ali eu fiz tudo o que eu queria. Então, assim. Mas com relação a permuta, vamos lá. Né? A Sula é famosa, né? Tem a credibilidade. Tá na mídia. As pessoas querem trabalhar com você. Então, vem até vocês. Ó, tem um projeto pra você. Sim. Com relação a permuta, é um projeto seu. Que aí você tem que ir até as... Como é que funciona essa... Eu bato na porta de todo mundo. Se você falar pra mim agora... Ah, eu fabrico essas pulseirinhas aqui. Aí eu gostei da sua pulseirinha. Então, você quer que eu fale da sua pulseirinha? Então, me dá a pulseirinha, mas eu quero X pulseirinha, sei lá. E aí, nós vamos por tanto tempo, eu vou ficar divulgando só a pulseirinha. Eu amo fazer isso. E aí, como que é essa permuta na decoração? Exatamente isso. Olha, eu vou usar essa mesa, por exemplo. Eu uso muito madeira assim. Eu fiz no meu banheiro, eu fiz um painel de madeira assim, com um veio, que virou como se fosse o meu box. Certo. Tá? Num banheiro que... Um banheiro, um apartamento de 39 metros, tem o quê? O chuveiro e a pia. Só que eu consegui colocar tudo. Eu coloquei um camarim, porque eu preciso ter luz pra me maquiar. Eu fiz um camarim, eu fiz essa... Então, aí eu falei, tá aí, mas quem vai fazer esse negócio pra mim? Aí eu procuro a empresa X, que tem essa madeira maravilhosa que eu quero. E eu falei, olha, eu tenho esse projeto aqui. Você quer? Quero. Então, a gente vai fazer... Qual é a troca? Você me dá o que eu preciso e eu vou fazer os vídeos divulgando, mostrando o trabalho e divulgando o teu produto, a tua marca, a tua loja. Aí eu, por exemplo, dou três vídeos pra pessoa. Primeiro vídeo, eu vou lá na loja falar do projeto. Segundo vídeo, eu vou lá escolher a instalação. E o terceiro vídeo, o ambiente pronto. Pronto. Isso é legal. Bom, vamos lá. Eu quero a luminária X. Você escolhe. Sim. Então, tipo, ah, eu quero... E onde é que tem? Ah, tem... Eu vou lá e bato na porta. Isso é bacana porque também traz a verdade do negócio. Porque realmente você queria aquilo. Eu queria aquilo. Então... E eu faço exatamente assim. Eu idealizo o projeto... Não é uma pública forçada, né? Claro, eu acredito que com a continuidade vão ter empresas que vão me procurar. Só que aí eu vou ter o poder de escolha. Ó, não gostei desse vasinho aqui, não. Isso aqui eu não vou botar na porta. Eu não quero a gente bonito. Aham. Então, eu vou ter também... Abrir um leque aí de possibilidade de eu poder escolher. Porque aí também tem aquela coisa. Não, eu quero estar com ela porque ela só mostra coisa legal. Isso. Ela tem uma coisa, uma pegada diferenciada, né? Eu tenho coisas incríveis. Então, assim... Depois você vai querer acompanhar. Depois você xereta lá. Xereta lá. Xereta lá. Porque é exatamente por isso, entendeu? De mostrar o vaso que, de repente, você não ia colocar na sua casa. E ele fica super legal, entendeu? Você não tem... Às vezes você não tem a ousadia. Por exemplo, modéstia à parte. Meu banheiro, eu usei produtos que você usa pra área externa. Eu coloquei seixos dentro do box. Normalmente você usa seixo em piscina, em spain, pra você ir aonde. E o piso também. Eu pus um piso que é usado pra fazer ambiente externo. Ficou lindo. Ou seja, eu tenho... Eu não tenho essa coisa do mercado. Ah, a tendência agora é o porcelanato X. Eu até uso também. Usei no outro projeto que eu fiz, tá? Mas eu sempre vou procurar uma coisa nova. Então, por exemplo, eu descobri uma empresa da Santa Catarina. Ah lá. Eu sabia. Eu amo as coisas do Sul. Essa é a empresa desses pisos que eu... É do Sul também. É lá de Santa Catarina também. Tem tudo em Santa Catarina, gente. Eu preciso ir pra lá. Só não tem mais eu. E aí, eu descobri uma Cuba de cozinha dourada. Que ficou maravilhoso. O outro projeto que eu fiz, eu pus todos os metais dourados. Quando eu vi a Cuba dourada, eu falei... É meu sonho de consumo é ter uma pia dourada. Eu quero uma pia dourada. E achou? E achei. Deve ser, inclusive, da minha cidade. Eu acho que eu só sei qual é a marca. Na verdade, na verdade, eu primeiro achei a pia. Falei, nossa, preciso colocar isso num projeto. Aí, fui atrás deles. E eles aceitaram a parceria. Que legal. Porque eu fico fuçando. Eu procuro coisas diferenciadas. E aí, acaba caindo bem no que a gente... Bem... Com relação ao negócio, cara. Que no fundo, no fundo, são conexões. Você faz o que você acredita. Talvez as pessoas se conectam com você. Sim. E acabam... Pô, isso faz realmente sentido pra ela. Mas também faz sentido pra mim. Então, eu acabo consumindo. Eu acho essa coisa também de você... Trazer uma coisa diferente. Porque se você ficar... Existem as tendências. Ah, eu vou nas feiras. Então, eu fui na feira dos pisos. Tem uma tendência que todo mundo vai acabar usando lá o calacata. Não sei das quantas. Mas por que eu tenho que usar esse que é tendência? Por que eu não posso usar... De repente, esse aqui que é azul turquesa e eu... Eu fiz no meu teto. Eu usei uma... Tem uma textura. Não posso falar a marca aqui. Mas ele é tipo como se fosse uma areinha de brilho e tal. Eu pus no teto. Ficou lindo. Então, trabalho lascado pra aplicar aquilo no teto. Era difícil. Aí, eu liguei pro fabricante e falei... Olha, eu quero pôr no teto. O que você acha? Dá pra... Ele falou, dá. Mas assim, deu trabalho porque... Na hora que você vai aplicar, cai muita coisa. Sim. Mas ficou lindo. Eu pus no teto. Ninguém tinha usado no teto ainda. Na Casa Cor, eu vi isso aplicado em paredes, em colunas e tal. Mas não tinha no teto. Eu pus no teto. Então, acho que tem que ter essa ousadia, né? MacGyver, né? Mas aí que dá. Você gostar do que você faz. É verdade. É verdade. Isso é muito legal. Aí, por exemplo... Pensa. Um apartamento de 39 metros. Eu fiz metade da sala e eu fiz o teto preto. Você vai falar... Tá maluca. Por quê? Porque quando eu vi a luminária que eu gostava na loja, ela tava num teto preto. Só que num espaço bem maior. E aí, eu não tive o medo de... Ficou com o visual na cabeça. Eu falei... Essa luminária só fica bonita num teto preto. Ela num teto branco, ela não vai dar o mesmo efeito que eu tô vendo aqui na loja. Eu quero isso aqui. Então, é você também. E aí, o parceiro fica muito feliz. Porque ele vê você aplicar o produto dele de uma forma diferenciada e que vai dar destaque. E aí, outra pessoa que vai assistir e fala... Nossa, eu quero isso também. E isso é legal, né? Porque, tipo, vamos lá. Se o parceiro te compra, né? Tá pagando por alguma coisa. É diferente da troca. Porque aí, quando ele tem uma troca, né? Então, os dois lados estão esperando uma coisa. Não é só um... Eu vou te confiar. Eu sempre dou a mais. Porque eu me envolvo tanto. Porque eu gosto, né? Então, assim... Eu já mostrei essa coisa do banheiro. O banheiro virou meu show-dó. Porque é um espaço muito pequeno e muito diferenciado mesmo, né? Ele tem ali os seixos e esse material que era de uma área externa que eu levei pra dentro do banheiro. Ele tem a rusticidade da madeira. E ele tem a pegada industrial. Tudo... Pensa, quanto que um banheiro tem? Tem um metro... Nem dois metros por... Por... 90? É. Sei lá. É. Né? Aham. Um metro e oitenta por noventa. E você colocar tudo isso e ficar legal, entendeu? Exato. E usei essa pintura, que é uma textura diferenciada também. Então, assim... De você misturar elementos, não tem... É aquilo. Você não pode ter medo. Show de bola. Acho incrível. E aí, agora, por eu ter feito na minha casa e pude fazer tudo o que eu queria, o cliente passa a também ter ousadia. Porque o cliente tem muito medo. As pessoas perguntam muito. Ah, como é que foi feito e tal? Tem essa dinâmica? Sim, eu mostro nos vídeos. Os vídeos eu procuro mostrar bastante... Tá. O processo. É, é. O processo. Entendi. Eu achei que era... Ah, vou colocar, aplicar e depois mostrar. Mostra também um pedaço. Então, quem quiser ver, vamos fazer. Por favor, gente. Vou colocar o link aqui embaixo, aqui na nossa descrição. Também pode ir lá e acompanhar, porque pra mim já tá fazendo todo sentido. É, é bem gratuito. Sula, e pra frente? Vamos lá. Tem coisa pra caramba. Mas acredito que, pelo jeito, já deve ter mais um monte de coisa guardada aí na cabeça. O que que tem pra futuro? Como é que a gente... Então, o Sula Estrada, o nome que começa com essa linha de produtos, hoje também já são vídeos no meu canal mostrando a vida na estrada. Então, quando eu faço essas minhas viagens pro show, tanto pro show, como a viagem com a caminhoneira, eu gravo vídeos pra mostrar a vida desse povo. E aí, tem um projeto novo, sim, que eu quero contar essas histórias que eu tô tendo o privilégio de conhecer, mas contar de uma forma mais produzida, entendeu? Entendi. É, não é só como chegar aí e te perguntar, ah, conta aí. Não. A gente ilustrar essa história de uma forma bem bacana, virar quase que uma novelinha, mas uma novelinha da vida real, pra poder contar, mostrar. O que que acontece? É, eu sou suspeita pra falar de caminhoneiro, né, mas vamos lá. O copo veio porque tem um caminhão, o microfone veio porque tinha um caminhoneiro, a roupa veio porque... Então, a importância desse profissional na nossa vida é muito grande. Então, eu quero valorizar essas pessoas da estrada, não só o caminhoneiro, mas o mundo da estrada. O frentista, o borracheiro, o cara da oficina, o cara da loja de peça, mas eu quero contar a história dessas pessoas que têm histórias riquíssimas, né? Mas eu vou contar, tipo, eu quero contar com esse lado mais lúdico, né, botar um romancezinho na coisa, botar, enfeitar o pavão, como dizem assim, né? A sua tá ficando sexagem. É, mas eu acho que é legal você contar a história trazendo, tipo novelinha mesmo, porque aí, por exemplo, se você assiste, eu vou assistir a tua história, nossa, aí eu já quero assistir a história do outro, do outro, e aí vai. Então, tem o Sula Estrada agora, que não vão ser só os produtos, que vão ser episódios eu contando a vida desse povo. Legal, bacana, bacana mesmo. Eu não vou cantar a sua história, eu vou contar, né? Tem muito show pela frente? Engraçado, você sabe que agora, eu não tá, a minha agenda de show, por conta disso, acabou gerando um movimento assim, que as pessoas, tipo, a tia tá, a Sula tá na estrada, né? E começou a vir uma onda de show, sim. Ah, legal. Tá rolando. Sula, obrigado. Eu que agradeço. Cara, eu acho que foi um privilégio enorme, né? Obrigada. Já conhecia um pouquinho dessa história, já conhecia um pouquinho de tudo, mas poder ouvir pessoalmente é maravilhoso. Obrigada. Todo o sucesso do mundo. Tem muita história pra contar que a gente não contou ainda, mas eu vou deixar um pouquinho pra gente poder contar mais. Quilômetros de história. Quilômetros de história. Muitos e muitos e muitos quilômetros. Obrigado pela oportunidade de contar aqui, ouvindo a sua história. Obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra. E eu queria que deixasse aí, de repente, pro pessoal que ainda não te segue, como é que faz pra te achar nas suas redes sociais, como é que a gente... Gente, dá uma gulgada. Sula Miranda, tem tudo lá. Deve ser difícil, né? Você entra no site, aí se você tiver curiosidade, que as pessoas hoje não têm muito esse hábito mais de entrar no site, mas ali tem a minha história desde o momento zero, até com o meu testemunho de vida, com 20... Agora não dá pra contar tudo, tá, gente? Vai lá ver. Com 20 dias de vida, fui desenganada por 40 médicos, né? E não era nem pra eu falar o que dirá, cantar, apresentar, enfim, usar a minha voz. E tudo que eu conquistei, eu conquisto através da minha voz. Então, tem a história desde esse momento zero, né? Que Deus, que me queria aqui, falando tudo isso e podendo passar tudo isso, né? E aí, ele vem toda essa trajetória desde a barriga da minha mãe. Então, entra no site também pra conhecer. Segue no canal, o canal do YouTube, que tem todos esses vídeos e mais algum. Lá tem a cantora, apresentadora, tem um pouco de tudo. Legal. Né? Até culinária. E é isso. Tem o Facebook, tem o Instagram, todas as minhas redes. Tá por lá. Então, é isso mesmo. Vamos lá. Segue a Sula também. Mas, não, deixa de seguir. Toca o sininho aqui. Né? Deixa o nosso sininho balançando a milhão. Compartilha pra todo mundo. Mais uma vez. Essa daqui, então, compartilha mais. Não tenho dúvida, né? Isso vai longe. Vai pegar uma carona e vai longe. É, pega a carona e vai embora. Muito obrigado por quem nos acompanhou até agora. Na terça-feira, hoje, né? Dezesseis horas, nosso encontro com a Sula Miranda foi maravilhoso. Na terça-feira que vem, fica atento que tem mais um convidado muito especial. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.